Quando é que eu devo ligar um painel solar em série ou em paralelo? Fala aí pessoal, beleza? Lucas Freitas aqui. Olha, se você gosta de vídeos como esse aqui, faz um favor pra mim. Verifique se você já se inscreveu nesse canal aqui, beleza? Pega papel e caneta que hoje você vai aprender o que é uma conexão em série e o que é uma conexão em paralelo, como conectar um painel solar em série ou em paralelo e quando eu devo utilizar esse tipo de conexão. Fica muito atento mesmo que até o final do vídeo eu vou te dar exemplo pra que você possa de fato praticar e de fato nunca mais esquecer esse assunto. O que é uma conexão em série? Conexão em série é quando você conecta, como você pode ver aqui um painel, eu tenho um painel aqui, tem o que existe ali, o cabo negativo, o cabo positivo, tá? É quando você simplesmente conecta o cabo positivo com o cabo negativo do outro painel e assim você vai ligando os painéis assim sucessivamente. O que acontece quando você faz esse tipo de conexão? Basicamente, irá acontecer algumas alterações nas propriedades elétricas ali naquela instalação. Suponhamos que esse painel aqui tenha 30 volts e esse também tenha 30 volts. Todos os painéis sejam de 30 volts. Quando você conecta o cabo positivo com o negativo daqui e vai fazendo essa ligação em série, automaticamente as tensões irão se somar. Então, se esse é 30 volts e esse é 30 volts, eu vou ter no final uma tensão ali de 60 volts. Porém, a minha corrente elétrica irá ficar constante, tá? No caso, se eu tenho aqui 8 amperes de corrente, essa corrente não irá se alterar, tá bom? Esse tipo de conexão é usada em sistemas que são conectados a rede, tá? Ou seja, já que os inversores desse tipo de sistema não suportam grandes correntes, mas suportam grandes voltagens. Portanto, é de se priorizar a conexão em série em sistemas conectados à rede. Vamos aqui para o paralelo. Conexão em paralelo é quando você conecta o cabo positivo com o cabo positivo e o negativo com o negativo do outro painel. Só que se você for fazer isso, ou seja, utilizando esses conectores padrões, que são esses conectores comuns, você não irá conseguir, né? Já que eles não irão se encaixar, porque esse conector só conecta o negativo com o positivo. Então, é por isso que você irá precisar de um adaptador que é chamado aí de MC4 multibrand, que é um conector específico para fazer esse tipo de ligação em paralelo. Então, você utiliza esse conector, como vocês podem ver aí na tela, né? E você vai conseguir, dessa forma, fazer esse tipo de ligação. Nesse caso aqui da conexão em paralelo, irá acontecer uma situação inversa nas propriedades elétricas do sistema. Se na ligação em série as tensões, elas se somam na ligação em paralelo, a tensão que permanece constante. E agora é a corrente que irá se somar. Vou dar novamente um exemplo aqui. Suponhamos que esse painel aqui tenha 30 volts, e esse outro painel tenha 30 volts. E tem uma corrente de 8 amperes, e esse outro painel tem uma corrente de 8 amperes. O que vai acontecer aqui? Vou fazer o cálculo básico aqui para você. Nesse caso, a tensão vai permanecer constante, 30 volts, e agora as correntes que irão se somar. 8 com mais 8, ou seja, tendo ali 16 amperes. Agora que você entende sobre o que é conexão em série, o que é uma conexão em paralelo, e o que muda, ou seja, de uma conexão para a outra, você está apto para entender esse exercício que eu vou te dar aqui, que é basicamente um exercício básico, que se você entender o que eu vou te mostrar aqui, nunca mais você vai ter dúvidas sobre esse assunto aqui, e vai entender a maioria das conexões e sistemas que você for lidar aí. Tá bom? Então, presta sua atenção aqui comigo. Presta atenção, anota isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Se possível, tira até um print dessa tela aqui, que eu sei que, de fato, isso vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Vai acontecer aqui um terceiro tipo de sistema, que são os sistemas que são conectados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Como você pode ver, eu tenho um arranjo de painéis aqui. Como é que a gente vai fazer os cálculos aqui de tensões e corrente? Você vai dar preferência para os painéis que estão ligados em série. Então já tira esses dois painéis que estão aqui, e considera só esses dois painéis aqui da sua esquerda. Então como você pode ver, ou seja, eles estão conectados em série, positivo com negativo. Se eu fizer o somatório aqui, eu sei que a minha tensão vai se somar, caso esse painel tenha uma tensão de 30 volts, então aqui eu vou ter 60 volts. Só que a minha corrente vai permanecer a mesma, que é 8 ampere. Só que o que vai acontecer é que eu vou conectar esses dois painéis em série em paralelo com os mais outros dois painéis, em paralelo de novo com os mais dois painéis. E aí a pergunta que eu te faço é, qual é a tensão final? Qual é a corrente final? Como é que eu calculo isso? É simples. Se eles estão em paralelos entre si, você vai permanecer a tensão que eu calculei dos dois painéis iniciais, que é igual a 60 volts, e vou apenas somar as correntes. No caso, a minha corrente está dando 8, eu vou ter no final aqui uma corrente de 24 ampere. Então eu vou ter aqui, de fato, uma tensão final 60 volts e basicamente ali uma corrente final de 24 ampere. Faz esse exercício aqui, pega papel e caneta, faz o cálculo na mão para você aprender de verdade e fixar essa informação aqui. Deixa aqui nos comentários se você tinha essa dúvida aqui, e se você tem alguma outra dúvida sobre instalação fotovoltaica, que eu vou dar um jeito aí de gravar um vídeo aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!